Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo, sou o Fábio Viegas, neurocirurgião. Oi galera do canal da Plexus, aqui o Jefferson Langoski, fisioterapeuta. Estamos aqui hoje, quero fazer uma pergunta para você. Você por acaso já fez alguma cirurgia de obesidade mórbida ou conhece alguém que tenha feito, que tenha tido problema de pé caído após essa realização? Você conhece, Jefferson? Eu conheço, Fábio. Várias pessoas que chegam até a gente tem esse problema. É isso que a gente vai abordar nesse próximo vídeo. A cirurgia para atrapalhamento de obesidade mórbida ou cirurgia bariáfrica, como é mais conhecida, ela, quando bem indicada, claro, traz um benefício enorme na vida das pessoas. No entanto, alguns casos incomuns acabam evoluindo com o sintoma de pé caído após alguns meses da cirurgia ou semanas. Por que isso acontece? O que tem a ver a cirurgia bariátrica com o pé caído? Diretamente não tem nada a ver, mas indiretamente a perda ponderal ou perda de peso rápida que acontece logo após a cirurgia, nas primeiras semanas ou meses, ela acaba fazendo com que haja uma diminuição do coxinho gorduroso que nós temos por todo o corpo, principalmente aqui na perna, na região da cabeça da fíbula. E como esses pacientes que têm obesidade mórbida, normalmente, já há uma diminuição de longa data, então já tem uma remodelação óssea ali na região do joelho, uma hipertrofia da cabeça da tíbia e da... Desculpa, do platô tibial e da cabeça da fíbula. Então, quando você tem esse emagrecimento rápido, perdendo esse coxinho gorduroso, o nervo fibular que passa aqui na cabeça da fíbula e no seu colo, ele acaba ficando tracionado, normalmente, ou até comprimido por uma banda fibrosa da fáscia dos músculos aqui fibulares. Devido a isso, o paciente acaba evoluindo, às vezes, em uma confissão de dias, né? Ou, subitamente, com o pé caído, né? Que é o principal sintoma da lesão no nervo fibular. E quando isso acontece, às vezes é difícil a pessoa achar alguém que faça o diagnóstico, né? Assim, de cara. E acaba, às vezes, até pra gente chegando pra gente com já algumas semanas, meses, né? A gente sabe que tempo é nervo. Então, sempre que houver alguma suspeita desse sintoma, seja pelo paciente ou pelo médico, o ideal é que seja encaminhado o quanto antes para o especialista em nervos periféricos. No caso, a gente aqui, eu e o Jefferson. Quando esse paciente vem até nós, né? A gente faz o diagnóstico relacionado a essa causa. Quando o sintoma é leve, né? Ou seja, não tem uma plegia, ou seja, o movimento ainda tem algum movimento preservado da dor de flexão, ou seja, a elevação do pé, a gente tenta primeiro com a fisioterapia, né? O tratamento conservador, certo? Caso o paciente já tenha um grau severo, né? De acometimento em que ele tenha a ausência de movimentação ou a mínima movimentação da dor de flexão do pé, aí a gente indica o tratamento cirúrgico. Quando a gente começa com a fisioterapia, o tratamento conservador, como é que funciona, Jefferson? Bom, Fabio, é bem comum esse tema que a gente está conversando hoje aqui com vocês, porque o paciente que chega com esse pé caído pós-cirurgia bariátrica ou pós-perca de peso recente, a preocupação sempre é manter o tendão calcânio bem alongado, né? Inclusive a fisioterapia, em alguns casos em que não tenha movimento, né? Que não chega ainda na cirurgia especificamente, nós orientamos então o uso de uma órtese, né? Para evitar essa perca de, vamos dizer assim, não deixa o tendão mais atrofiado ainda do que ele já está, porque o pé já fica caído, então o tendão calcânio fica atrofiado, evitar no primeiro momento isso, e claro, depois, né? A gente não conseguir ter uma evolução satisfatória após a cirurgia do Dr. Fabio, a gente consegue então evoluir pensando, né? Um movimento ativo ainda dos ramos fibulares. Mas é muito bem deixar claro aqui para vocês que existe em todo esse processo todo um tempo, como o Dr. Fabio falou. Dependendo da idade, do tempo da lesão, nós não indicaremos utilizar essa órtese. Talvez a gente já precise realizar algum tipo de cirurgia, né, Dr. Fabio? Isso mesmo, né? A cirurgia, ela consiste basicamente em uma neurólise, que é uma exploração do nervo fibular ali na região da cabeça e do colo da fíbula. Nessa exploração, nós identificamos o nervo, né? E seguimos o seu trajeto até a entrada do túnel fibular, que é uma estrutura muscular, fibrosa, né? Quando o nervo fibular se divide em nervo fibular superficial e profundo e adentra lá na perna. Até ali é o nosso limite. Nesse local, a gente pode encontrar bandas fibrosas, né? Comprimindo ali o nervo. Principalmente ali da face, uma face mais espessada dos músculos fibulares naquela região, em que consistimos, na verdade, em abrir essa face. Abrir e assim descomprimimos o nervo. Após toda a sua visualização. Normalmente, não há neuromas, ou seja, não há cicatrizes no nervo nessa região aí que nos façam mudar a técnica cirúrgica e pensar em um enxerto. Como já falamos em outros vídeos. Então, nesse caso, normalmente a indicação é da neurólise mesmo. Agora, é importante também dizer que a gente falou e que isso acontece após uma causa indireta da cirurgia bariátrica pela perda de peso rápida. Ocorrem casos também da paciente não ter feito a cirurgia bariátrica, mas, no entanto, fez uma dieta muito restritiva, usou um balão, sabe? Que fez com que tivesse essa perca de peso. A questão associada é a perca de peso em um rápido momento, quando a pessoa é obesa mórbida, e essa incapacidade de adaptação do nervo ali, essa compressão que fica na cabeça e no colo da fíbula, que acaba levando ao pé caído nessa situação. Bom, galera, gostaram desse vídeo? Então, quem ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos nossos comentários, que a gente vai responder o mais rápido possível. Não se esqueça, então, de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar para a gente conseguir atingir o máximo de pessoas possíveis. Até o próximo vídeo. Até mais, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho